. . . . . . . . Na defesa aí, contra a casa E joga o braço, joga igual eu Porque você joga no braço Não deixa ele se cansar não Cala o seu, cala Cala o seu, cala Cala o seu, cala Cala o seu braço, cala o seu braço pra frente não Atrapalha ele, manhã Joga o braço na frente Joga os dois braços Filho, nós prendemos, nós mandamos pra morrer Ele vai engarrir ele Próxima sexta eu torrei o capacete, viu Aí vai bater Aí é segunda Não tem quem tá construindo É o último de campeonato Ei, eu trago só 20 reais pra interagem Quando tinha 19, eu tava com 50 Agora, eu vou pagar o interagem Acho que é assim Vai, aqui em cima, mano Então eu vou estar aqui em cima, eu vou pagar o assassino Vai, 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 vai Se não cala não, vai, vai pro gol, hein Sorrindo Aí com medo, mano É, não é assim não, como eu mostrei Essa é a velocidade Vamos lá Tá, tá parando demais, mano É bate, bate, vai Tem Tem, tem, olha Tá, tchau Tchau Obrigado.